Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje falando com o Dr. Daniel Martins Sanches, estudioso da doutrina. Divulgador e nós sabemos o tanto que nós podemos conversar com ele porque realmente ele tem um cabedal muito grande como estudioso da doutrina. Dia 6 de junho de 1932, a 84 anos, Chico Xavier lançava Parnaso do Além Túmulo, surpreendendo a todos com seu primeiro livro de psicografia, de poetas famosos. O médium mineiro acabou publicando mais de 400 livros sobre os mais diversos temas, sendo um grande divulgador do espiritismo no Brasil e no mundo. Exatamente por isto nós vamos conversar com o Dr. Daniel, que há tantos anos trabalha dentro da doutrina. Como está o espiritismo hoje, Dr. Daniel? Mudou muito desde a época de Kardec e de Chico? Antes de mais nada, para mim é uma alegria, uma honra estar participando com a senhora desse programa. Obrigada. E no que se refere à questão formulada, o espiritismo, do ponto de vista conceitual, ele se mantém, obviamente, dentro da estrutura codificada por Allan Kardec. Isso faz parte da estrutura doutrinária. Agora, do ponto de vista operacional, houve uma evolução bastante grande pela própria evolução dos tempos. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, ele a fez para um contexto, dentro de uma realidade da época, inclusive em função de toda a situação social, política, as questões que surgiam da grande revolução científica da época, etc. Então, Kardec fez uma abordagem extremamente objetiva e para aquela realidade daquele momento. Porém, uma abordagem que, por ser a revelação da verdade, ela se aplica a todos os tempos. De lá para cá, nós tivemos uma grande transformação social. Mesmo na Europa, onde houve inicialmente a codificação do espiritismo na França, o espiritismo também sofreu grandes mudanças, não se consolidou como se imaginava na época. Ele veio efetivamente se consolidar e se projetar como uma doutrina de âmbito realmente bastante conhecido, foi aqui no Brasil, onde houve uma maior, digamos assim, participação do seu aspecto religioso e uma menor participação dos aspectos, digamos assim, mais voltados à pesquisa, mais voltada à questão científica, propriamente, da doutrina, que ficou mais condicionada a grupos de estudos, à própria academia, mas os centros espíritas mesmo, eles acabaram se focando mais na questão religiosa, na questão assistencial, o que também deu uma projeção bastante grande para a doutrina. Mas, daquela concepção original, aquilo que nós temos hoje, em termos concentuais, a realidade é a mesma, a importância dos três aspectos doutrinários, os filosóficos, científicos e religiosos, continua sendo a base da doutrina, o que variou bastante foi a maneira como esses enfoques foram sendo desenvolvidos ao longo de todo esse processo. E o real objetivo da doutrina espírita, como terceira revelação, então, está sendo alcançado? A doutrina espírita tem como grande objetivo combater o materialismo, como colocado pelo próprio Kardec, lá no livro dos Espíritos. E complementado por Kardec, em obras póstumas, quando ele diz que a doutrina, com o seu efeito esclarecedor, por nos mostrar a realidade espiritual, por revelar essa nossa condição evolutiva, por enfatizar os efeitos da prática do bem e do mal, por mostrar a realidade espiritual após a própria morte do corpo físico, e pelo seu grande poder moralizador, ele exerce esse impacto extremamente transformador na sociedade. Então, grande objetivo, combater o materialismo, objetivo subjacente e tão importante quanto, promover a evolução do Espírito, fazer com que a gente tome posse da nossa própria condição espiritual e cresça como indivíduo. Quando Kardec iniciou a obra da codificação, sabia que esse trabalho seria tão importante? O que ele buscava? Então, quando Kardec começou o trabalho em si, ele foi motivado por uma série de eventos, de acontecimentos de ordem espiritual, que aconteciam em Paris da época, cujo início se deu naquele conhecido episódio de Hydes, nos Estados Unidos, e ele foi, então, atraído por esses fenômenos que começaram a chamar a atenção da sociedade da época. É claro que ele vislumbrava, pelo seu autoconhecimento, pela sua percepção, que por trás daqueles fenômenos havia, obviamente, alguma coisa de fantástico, alguma coisa de extremamente importante. Mas, obviamente, num primeiro momento, ele não podia imaginar os desdobramentos disso. Essa percepção ele só teve futuramente quando já em contato com os espíritos, já em processo de codificação da doutrina, lhe foi informado pelas entidades espirituais da importância do trabalho que seria produzido por intermédio dele e do sentido, do objetivo da obra que seria conduzida por seu intermédio. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. As casas espíritas têm desenvolvido esses três aspectos em suas atividades? Aquilo que nós dissemos, acho que na primeira pergunta, né? Veja bem, esse aspecto tríplice da doutrina é o que dá o sentido, realmente, da dimensão e da importância doutrinária, que justifica de uma forma cabal a realidade espiritual, comprova através de evidências e também através do próprio processo de autotransformação. Os centros espíritas, embora em sua essência, eles trabalham com toda essa informação, com todos esses princípios doutrinários, eles não necessariamente exploram esses princípios ou esses aspectos com uma mesma intensidade. O que se vê hoje, principalmente no Brasil, é um predomínio do aspecto religioso da doutrina. É verdade. Então, os centros espíritas no Brasil, eles dão muito enfoque ao aspecto religioso, que se caracteriza também por uma parte da divulgação doutrinária, mas também pela assistência espiritual, também pela assistência social. Os aspectos mais voltados à exploração da filosofia se dão nos cursos, que as casas têm desenvolvido bastante cursos nesse sentido. E o lado da pesquisa, aquele aspecto mais científico, propriamente dito, eles não vêm sendo explorados pelos centros espíritas, como poderia e como deveria ser, ficando mais restritos a determinados grupos de estudo e a determinadas áreas da academia. Hoje, as universidades, elas estão fazendo estudos bem aprofundados a respeito da ciência espírita, a respeito da comprovação do espírito, a respeito da influência do espírito sobre a matéria, a respeito da mediunidade. Esses aspectos, todos são hoje muito, digamos assim, desenvolvidos e explorados pela academia de uma forma mais abrangente. Mesmo porque se as pesquisas no Brasil, elas têm tanta dificuldade em outros sentidos, dentro da religião, essa pesquisa fica mais difícil ligada ao movimento não espírita. É verdade, é verdade. Quem é o público que busca o espiritismo hoje? Olha, essa é uma questão interessante, né? É um público bastante diversificado e eclético. Bem heterogêneo. Bem heterogêneo. Nós temos hoje, procurando a doutrina espírita, pessoas procedentes aí de todas as religiões, muitas vezes tangidas pelo sofrimento, pela dor, e algumas vezes até pela curiosidade, pela ânsia de saber, buscam a doutrina espírita. Uma característica interessante nesse público que busca a doutrina, segundo os censos aí que são divulgados pelo próprio IBGE, é o nível, a classe que essas pessoas pertencem. São normalmente pessoas oriundas de uma classe social um pouco mais elevada, com um nível de conhecimento, de escolaridade, também um pouco acima da média. É uma das características bem curiosas das pessoas que buscam a doutrina. E antigamente, se achava que o público que procurava espiritismo era um público mais ignorante. Hoje, nós vemos que é um público que, da parte religiosa, é o que mais lê, não, doutor Daniel? Exatamente. É o que tem se observado. São pessoas bem informadas, pessoas que pesquisam, pessoas, em muitos casos, até autodidatas, né? Que vão atrás da informação e hoje, com a facilidade da internet, que disponibiliza aí toda uma literatura, né? Eles realmente fazem bom uso disso. Essa é a característica do Espírita. Ele é extremamente buscador, pesquisador. Vamos ao breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje, conversando com o doutor Daniel Martins Sanches. Para onde caminha o Espiritismo na atual era da informação? Ele está conseguindo cumprir o seu papel? Porque nós estamos numa era diferente da que você falou, que iniciamos no século passado. E agora? Realmente, nós passamos aí, aliás, fomos privilegiados por estarmos vivendo esse momento único na história da humanidade, que é essa revolução tecnológica. Então, nós observamos hoje, através da internet, através das redes sociais, através da tecnologia, da informação de uma forma geral, um canal fabuloso para a divulgação de tudo, inclusive da doutrina espírita. E a questão é, a doutrina espírita, os centros espíritas, os órgãos diretivos, eles estão fazendo um bom uso desse canal de comunicação? Eu diria que de forma sistemática, não. Poderia ser muito melhor utilizado, poderia ser divulgado de uma forma mais consistente, etc. Porém, a doutrina de per si, ela é tão grandiosa, ela traz uma informação tão revolucionária, que atrai a atenção das pessoas. Então, é comum a gente ver postagens de vídeos, de estudos, na internet, sobre programas espíritas. É fácil a gente ver aí a própria televisão, divulgando filmes com temas espíritas, as novelas, em suma. Hoje, esses canais todos são utilizados de uma forma não organizada, um tanto quanto aleatória, mas dada a riqueza do tema doutrinário, está sendo muito bem explorado. Outro aspecto também, eu vejo que a internet, principalmente, ela tem sido um reduto para se colocar a literatura espírita. Eu, particularmente, hoje, eu tenho aí um acesso bastante amplo a toda a literatura espírita pela internet. Hoje, os downloads de livros estão praticamente à disposição. É mais fácil hoje fazer uma pesquisa via internet, de qualquer tema doutrinário, do que ter que recorrer a uma bibliografia que você mantenha na sua biblioteca particular, por exemplo, embora essas coisas não sejam excludentes. Mas como nós vamos confiar na boa mensagem pela internet, se nós vemos que também ela tem muita mistura, e o espiritismo, para muitas pessoas que não o conhecem profundamente, enxertam muita coisa que não é o verdadeiro. Como nós ficaríamos neste cuidado de pesquisa, doutor Daniel? Veja bem, a pergunta é bastante pertinente, é importante, e, de uma certa forma, ela reflete a realidade do que acontece. A internet é uma terra sem lei, as coisas são postadas lá, sem nenhum critério, sem nenhum cuidado, etc. Mas, já se sabendo disso, as pessoas devem, de uma forma já preliminar, tomar esse cuidado de verificar a fonte, verificar a origem, quem é que está divulgando aquilo, qual a fonte que está sendo considerada. Isso ficaria muito mais seguro se os órgãos, digamos, responsáveis pela divulgação doutrinária, os órgãos federativos, trouxessem para si essa responsabilidade. Mas, enquanto isso não acontece, as divulgações estão sendo feitas, e, na média, o que nós temos observado, eu, particularmente, tenho observado, é que o saldo é bastante positivo. Quer dizer, as matérias que são veiculadas, os programas que são desenvolvidos, eles têm um conteúdo bastante bom, porque ele é lógico, ele é racional. Então, o joio e o trigo, depois, cabe aos futuros separar o joio e o trigo. Fazerem a separação, exatamente. Usarem o bom senso. Como a doutrina é racional, ela não contraria a lógica. Então, tudo aquilo que está sendo dito, que contraria a lógica e o bom senso, não pode ser doutrinário. Verdade. Em sua opinião, os espíritas já conseguiram se desvencilhar dos ranços religiosos do passado? É uma outra questão importante. Veja bem, pela própria origem da doutrina e pela forma como os centros foram se constituindo, pela origem dos frequentadores, que são oriundos de diversas procedências religiosas, diversas doutrinas religiosas, principalmente cristãs, é natural até que as pessoas tragam as suas expectativas e procurem incorporá-las à doutrina. Então, é comum a gente ver, por exemplo, nas reuniões doutrinárias, principalmente nas palestras evangélicas, as pessoas fazendo preces em voz alta, e algumas vezes fazendo o sinal da cruz, e outras práticas mais que não têm nada a ver com a doutrina espírita. Mas explica-se pela origem do frequentador, que ele é daquela religião, e lá ele tinha aquela prática, tinha aquele hábito. Então, esse ranço, de uma certa forma, ele ainda se mantém. Mas à medida que as pessoas forem compreendendo a essência doutrinária, e a não necessidade de todo esse ritual, de todo esse ranço, isso naturalmente vai sendo extirpado da doutrina. Por exemplo, o senhor frequenta, o senhor há muitos anos, uma casa espírita. Qual é, e eu gostaria de dizer, sua função? Qual? Porque essa pergunta, hoje há tantos cursos de espiritismo formando trabalhadores. Há trabalho para tanta gente na sua casa espírita? Os trabalhadores assumem o trabalho dentro da doutrina? Essa pergunta também deve ser avaliada sob diversos aspectos. Veja bem, o espiritismo está em franca evolução, pela força mesma das coisas. Tem muita gente procurando centros, os centros estão sendo, entre aspas, e no bom sentido, invadidos pelas pessoas em busca de informação, em busca de ajuda, de amparo, de conhecimento, etc. E muitos novos centros estão surgindo. Então, é natural que haja uma necessidade, uma demanda crescente por trabalhadores. Aliás, é comum a gente ver que os centros padecem da carência de trabalhadores. Até porque todos são voluntários. Essa é a característica do trabalhador espírita. Ele é voluntário, ele tem que compatibilizar a sua profissão, a sua vida pessoal com as necessidades do centro, com as necessidades da sua doutrina. E o faz de acordo com as suas possibilidades. Então, existe sim uma demanda muito grande por trabalhador, por duas razões. Pela própria característica do trabalho, que é voluntário, e também pelo crescimento da demanda pela informação espírita, pelos centros espíritas. Novos centros estão surgindo. A senhora perguntou sobre a minha experiência pessoal. Eu estou na Casa do Caminho há 32 anos. 32 anos. 32 anos. E ao longo desse tempo, a casa cresceu muito. Muitos cursos foram introduzidos. Hoje nós temos lá, só para você ter uma ideia, cerca de 14 evangelhos por semana. Em cada evangelho, temos em média 250 até quase 300 pessoas. Então, é um crescimento muito, muito grande. Estamos para abrir uma segunda casa, que é a Casa do Caminho Unidade Jabaquara. E até com uma capacidade de atendimento maior que a Casa do Caminho Unidade Vila Mariana. Então, isso simplesmente reflete o crescimento da doutrina. A casa, qualquer curso que se lança, qualquer nova atividade, existe uma demanda, uma procura muito grande. Então, trabalhadores são necessários, não vai faltar trabalho para quem quiser trabalhar. A importância agora é o seguinte, é que os cursos estejam estruturados para formar de forma adequada esses trabalhadores. Pois é, porque normalmente os trabalhadores chegam, mas muitas vezes sem aquela responsabilidade, que o trabalho voluntário é tão importante quanto o renumerado. Exatamente, porque nós trabalhamos com essa responsabilidade. E formar uma equipe de voluntariados não é tão fácil, não é, doutor Daniel? Não é fácil. O trabalho voluntário, eu costumo dizer até que ele é mais importante do que o trabalho remunerado. O trabalho remunerado nós fazemos para sobreviver, nem sempre as pessoas conseguem compatibilizar aquilo que gostariam de fazer com aquilo que podem ou conseguem fazer. Já no trabalho voluntário, não. A pessoa busca porque acredita naquilo, porque quer fazer aquilo, porque vê naquilo uma possibilidade de realização. Agora, o fato de ser um trabalho voluntário, da pessoa continuar com as suas necessidades pessoais e sobrevivência, atender às necessidades da família, do trabalho, do estudo, etc., faz com que o trabalhador tenha uma carga adicional. E daí, muitas vezes, a desistência do trabalho voluntário. Ele começa, né, tangido pelo entusiasmo, pelo interesse em ajudar, mas à medida que a realidade vai falando mais alto, ele acaba priorizando as suas necessidades materiais. Quase sempre, a juventude começa assim, larga o trabalho depois voluntário, para na maturidade da idade, depois retornar como trabalhador. É o que normalmente acontece. Mas, por incrível que pareça, o que nós temos observado hoje é um número crescente de pessoas mais jovens, buscando o conhecimento espírita e se engajando no trabalho espírita. Qual a necessidade de se frequentar a casa espírita para a transformação moral? Olha, eu diria o seguinte, mas numa resposta bem objetiva, nenhuma. Porque a transformação moral é uma, digamos assim, é uma proposta íntima, é um esforço íntimo, é uma conquista pessoal do indivíduo. E ele pode fazer isso através do seu esforço próprio, através de um autodidatismo, através da busca do conhecimento pelas diversas fontes que nós temos hoje, etc. A vantagem de se buscar uma casa espírita é que lá a gente já tem todo um conhecimento estruturado, a gente tem uma fonte extremamente bem estruturada de informação, a gente tem uma doutrina que oferece respostas a tudo. Então, a pessoa que está verdadeiramente interessada em fazer essa reestruturação, essa reforma íntima ou essa reforma moral, embora ela possa fazer isso de moto próprio, através do seu próprio esforço pessoal, etc., ela pode buscar a ajuda da casa espírita para poder efetivamente agilizar esse processo, potencializar esse processo. E a casa tem muito o que oferecer nesse sentido. Está no livro dos Espíritos. O grande objetivo do Espiritismo é combater o materialismo. Isso será mesmo possível em nossa época, doutor Daniel? Olha, nós ainda estamos muito voltados às questões materiais, embora sejamos essencialmente Espíritos, nós temos um corpo físico para cuidar. O contato com a matéria ainda nos fornece insumos preciosos para o nosso processo evolutivo. Então, a matéria tem sim o seu papel e terá ainda durante muito tempo. Porém, a própria evolução do conhecimento vai mostrando a verdadeira natureza, a realidade da matéria. A ciência hoje, mais do que nenhuma outra área do conhecimento, ela vai provando que a matéria nada mais é do que energia condensada, energia coagulada. Foi Einstein quem disse que o materialismo vai acabar por falta de matéria. Então, realmente, a matéria em algum momento vai perdendo a sua expressão. Agora, do ponto de vista espiritual, à medida que o espírito vai evoluindo, a matéria vai exercendo menos poder, menos influência sobre ele. Ou seja, o processo de espiritualização faz com que a criatura considere a matéria menos importante, se vincule menos à matéria. E o próprio Cristo colocou isso de forma bem clara quando nos estimulou a buscar primeiro os valores espirituais, que não nos apegássemos muito aos valores materiais, como um sintoma, inclusive, de evolução. O movimento espírita está preparado adequadamente, está preparando adequadamente os futuros dirigentes espíritas, porque nós não temos o papado. Então, nós dependemos daquilo que estamos preparando. E nem temos aquela faculdade, o seminário. Exatamente. Eu acho que aí é uma das áreas em que... Bom, o espírito não chegou até onde chegou, no ponto em que nós nos encontramos hoje, sem uma escola de preparação de dirigentes. Essas coisas foram acontecendo naturalmente pelo próprio interesse das pessoas, pelas suas pesquisas, pelas suas buscas. Mas ajudaria muito, sem dúvida, que a doutrina se organizasse um pouco mais nesse sentido e criasse uma vez mais, através dos órgãos de diretivos, confederativos, etc., cursos para formar dirigentes que fossem realmente mais eficazes, mais efetivos, mais conscientes e melhores preparados. Sem dúvida, isso é uma necessidade. Infelizmente, chegamos ao fim. Mas nós teremos, doutor Daniel, na próxima semana, se Deus quiser. Eu é que agradeço uma vez mais a oportunidade. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vida Além da Vida